A crise é estética, hein? A crise é estética, brother. Adora, né? Adora. Botei uma colcha em cima da cama, Tereza. Uma colcha floral, ficou lindo. Pelo amor de Deus. Kanjiquinha também é um baculho que já deu. Os anos 2000 deixaram essa maldição para as próximas gerações. Que é a maldição da Kanjiquinha, cara. Achei de boy. Achei de boy. Cara, 3 mil reais por mês. Um metro quadrado, um quarto. Agora eu tô curioso. Pera aí. Ah, esse daqui exala energia merdil, ó. Kanjiquinha, essas pastilhas que colocam, sabe? Esse daqui é um clássico. Esse daqui é o famoso pombal. É o famoso pombal de praia. Brother. Essas paredes refletem um calor. Mas refletem um calor que a sua bola dobra de tamanho. Só de entrar nessa frigideira de cimento, cara. Cara, é 100% flat de púcta. 100% flat de púcta. Olha a cor do interfone. De tanto pegar com a mão molhada de sexo pra atender. Pra chamar o próximo cliente. Todo mundo com a mão molhada. O bagulho tá 6 tons mais escuro. Pelo amor de Deus, brother. Nossa, de cara... De olhar. De olhar tá me dando calor, brother. De olhar. De olhar. Não, o sofá é frouxo. Você pega na... Na braça dele do sofá. A besta tá pegando num pudim. Chacoalha o sofá inteiro, assim, quando você encosta nele. Pode subir. É non andar. Sabe subir lá, capitão? Seis tons de interfone igual sexo? Sim, sim, sim. Nossa, exala sexo, velho. Exala sexo. Eu entendi. Eu entendi porque é 3 mil reais isso daí. Eu entendi. É porque tem gente que paga. Tem gente que paga. Meu amigo. Vamos continuar a pesquisar aqui. Tá começando a ficar bom, hein? Edifício Amaralina. Vamos lá. Cara, qual prédio que é? É o vermelho ou é o branco? Não sabemos. Vamos lá. Cara, que iluminação esquisita, hein? Que iluminação de boate, hein, amigo? Que iluminação de boate, hein? Eu topo. Eu topo quem desconto. Vamos ver. Umas portas bonitas. Banheirão bonito. Por que eu sinto que tem muita história não contada nesse apartamento? Cara. Cara, cara, cara. Cara. Por que diabos você teria exatamente um local de polidense e um local de sexo explícito? Sabe show de sexo? Esquisitão, hein? Esquisito, hein? Esquisito, esquisito, esquisito. Vamos lá. Ó, eu não sei se sou eu. Não que eu tenha um dia conhecido ou ido a algum lugar desse. Pelo contrário, canal cristão. Mas não parece um local onde as meninas colocam as suas bolsas? Onde vai ter uma mulher na porta, uma mulher acima do peso, com o cabelo cortado curtinho, que parece o pitoco da Eliana. Que vai entregar uma chave para as meninas? Família, família. Chapelaria, exatamente. O cara meteu uma chapelaria num quarto. É normal, ele recebe gente. Você não tem uma chapelaria em casa? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Como é que eu faço para filtrar aqui nesse site, cara? É, não tem um slider de filtragem, mano? Cadê essa porra? Mais filtros aqui. Banheiros, vagas, idade do imóvel. Caralho, não tem um filtro de valor, mano? Preço. Até quanto? Até 500? Vamos embora. Começamos a chegar no Brasil real. Começamos a chegar no Brasil real. Vamos ver essa daqui. Vamos ver. Subiu uma escadinha, beleza. Caralho, espaçoso para uma porra. Espaçoso para uma porra. Caralho, mas levaram tudo, hein, mano? É só isso? É só corredor? Não, estreito que nem em casa da Dani Franck, velho. Você está maluco? Não tem nada aqui, velho. Fala o bairro. O bairro é... Ibirimbeira. Recife. Não acha mais? Só tem isso de 500? Vamos melhorar o preço aqui, então. Vamos botar até mil. Olha aqui a casa do Beetlejuice. Vamos. Casa do Beetlejuice. Olha a energia Barbacena. Olha a energia Barbacena. Casa do Beetlejuice. Casa do Beetlejuice. Vamos botar um xadrez. Um xadrez preto e branco no chão. Para você já sentir em casa. É daqui para a Barbacena. Daqui para a Barbacena. Vamos. Pelo amor de Deus, velho. Olha, parece ilusão de ótica. Parece que o chão vai mexer. Maçom. Maçom. Chão de Gmail. Chão de Gmail. E essa sala ampla assim, ó. Para reunir a galera, hein. Para reunir a galera. Cara, os caras estão alugando um galpão maçom, velho. Tudo é xadrez, velho. Cara. Se eu pudesse escolher três tipos de chão para o brasileiro. Dois, vai. Um é esse chão, que é o chão de taco. O chão de taco é para uma pessoa que gosta de ter pulga em casa. Ponto. Você escolhe. Eu quero ter pulga. E o segundo. Manja aquele chão de casa portuguesa. Que ele é todo vermelho. Com uns pedaços de coisa quebrada em triângulo, assim. E tem uns pontinhos amarelos. Como é que eu acho o nome disso, cara? É aquele chão que é todo vermelho de lajota, assim. Com uma lajota vermelha e umas amarelas. Não. Deu um passo no chão aqui. A casa inteira ouve. E o terceiro é o cimento queimado. É o cimento queimado. Redamito. Valeu pelo Pix. Mais o Pix. Sim. Parece os corredores de Silent Hill. Parece os corredores de Silent Hill. Brother. Por que diabo desse quarto não tem nada? Só tem uma prateleira de vidro no cantinho. Mistérios. E que sugerada da porra, hein, mano? Mano, que lugar esquisito, brother. Que lugar esquisito. Moraria aí, chat? Moraria aqui? Olha que energia gostosa. Você dá um rolezinho. Você dá um rolezinho. Olha o vidro. Olha o vidro do banheiro, bicho. Olha o vidro. Sente a energia do vidro do banheiro. Bom. Muito bom, família. Muito bom. Muito bom. Não. Esse corredor aqui... Puta que pariu, bicho. Gostei. Gostei. 65 metros. Milão. Milão por mês. Não se fala mais disso. Milão por mês. Cara, é próximo do túnel da abolição, da Uniracelve e do Rio Capibaribe. É bom? É bem localizado aí, galera do chat, que é da região? Vamos ver os serviços. Hospital, 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 hospital. Tá bom. Milão. Milão, Leandinho. Milão. É aqui que eu tava? É aqui, né? 20 metros quadrados. Vamos lá. Eu sou um cara divorciado. Não tenho nada. Tenho uma cama, um computador. Tudo um espacinho pequeno pra mim. Vamos dar uma olhada. Olha. Cara, eu amo. Eu amo. Eu amo. A parede que não chega no teto. Eu amo. Isso é um bagulho 100% nacional. É igual a Caipirinhos. É carioca. Nossa, eu amo. Eu amo a parede que não bate no teto, velho. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. É o famoso pé direito baixo. Pé direito baixo. Olha o armário batir, hein? Olha o armário batir. Não. O ventilador. Vivendo. Vivendo uma vida onde ele não pode vencer. O ventilador ali parado. Exausto. Exausto. Ele não aguenta mais o eterno girar. Não aguenta mais o eterno girar. Uma caminha boa. Dá pra ver carejado. Caralho. Acabou. É isso? Você tá me zoando que é isso? Não. Calma. Tá. Tem o quarto. Tem a janela. Tem a cama. Beleza. Tem um banheiro. Um banheirinho bom. Um banheirinho gostoso. Tomar um banho. Relaxa. Pelo amor de Deus. Banheirinho bom. Um banheirinho bom. Dá pra dar um cagote. Dá pra escobar o dente. Tem box. Tem box. Já tá ótimo. Não vai ter que gastar com box. Olha. Olha. Meu amigo. Banheiro do hospital. Banheiro do hospital. Enalteça o SUS. Por favor. Enalteça. Volta na ducha. Volta. Olha que energia gostosa. Cara. É uma caneca furada. É uma caneca furada. Por onde cai a água. Renavito. Valeu pelo Pix. O app da morte. Todo Pix aqui vai direto pra Kiev. Pesquisa motel sem zala. Pesquisa. Pera aí. Vamos lá. Motel sem zala. Motel sem zala. Escreve aqui. Meu amigo. Pode crer. Não tem fio. Não tem fio. É só água. É só água. Mas também família. Não vai passar frio lá. Tem cozinha sim. Tem cozinha sim. Caralho. É do outro lado da parede. Do pé direito baixo. Olha. Olha. A coloração. A coloração. Desse bujão. Olha como ele vem. Tá fritando alguma coisa? Você sente no quarto. Você tá pronto ou não. Praticidade. Meu Deus. Cara. Meu Deus do céu. Olha essa mesa. Gata. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Achar uma cozinha do Eduardo Starr. Assim. Vamos lá família. Vamos lá. Vou fazer uma jantinha pra você gata. Mete na cadeira de plástico. Já frita aquele nugget de 24. Que hoje tu vai esbanjar. Hoje tu vai esbanjar. Geladeira cor de Super Ness. Cor de Super Ness. Ó. Amplos armários hein. Armários panejados. Oh. Ainda rola uma janela extra tá. Arejado babacas. Arejado. Gostei. 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 900 reais por mês brasileirinho. 900 reais por mês. É na rua Aurora. Recife. Vamos ver no mapa. É praticamente dentro do rio Capibari. Capibaribe é isso? A região é boa. A região é boa pelo menos. Família. Vamos de Google Maps. Vamos de Google Maps. Vamos jogar no Maps. Vamos jogar no Maps. Qual que é o lugar mesmo? Qual que é o bairro? Boa Vista Recife. Vamos lá. Boa Vista Recife. Vou jogar o bonequinho hein. Mano, eu gostei. Eu não sei se é perigoso ou não porque eu não conheço região. Mas me parece próximo de coisas do tipo faculdades. Tô maluco? Ou é centrão cheio de nóia? Achei meio Paris. Chambos Elisê, amigo. Chambos Elisê. Vamos avançar aqui. Vamos achar alguma coisa. O foda é que, mano, estiver com fome, fodeu, né, velho? Porra, eu tô com fome. Quero comer alguma coisa. Vai ter que andar. Vai ter que andar. Não é possível, velho. Não tem uma padaria, mano. Uma padoca, velho. Cadê o bar de esquina aqui, caralho? Aê, tem aqui, tem aqui. Não consigo entrar, né? Aqui é o point, hein. Aqui é o point. Aqui é o point. Aqui é o point. Aqui é o lugar. Aqui deve ter de tudo. Polícia é maluco. Aqui com cinquentão, tu errei. Cinquentão, tu errei. Não, pô, lugar bonito, velho. Lugar bonito, mano. Lugar bonito. Lugar bonito. Lugar bonito. Entrou aqui, ó. Olha, olha o sigo da zoom. Por algum motivo. Eu não quero chegar em nenhum tipo de conclusão precipitada, tá? Mas tem algum motivo que o motoboy tá saindo de dentro de uma parede com a mala cheia de pirulitos. Cheia de pirulitos. O cara, cara, olha, olha, você sabe que você tá no Brasil. Você sabe, você olha essa imagem, você tem certeza que você está no Brasil. O tênis Mizuno sem meia, a mochila cheia de pirulitos, cheia de doações, cheia de doações, tá? Vamos ver o quê? Motel sem zala, é isso? Motel sem zala. Onde que é? É que tem dois. Tem um no sul e tem um... É um em Recife, né? Eu posso mostrar motel aqui? Vamos ver. Pera, 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 pera. Com suíte zumbi, motel sem zala usa a escravidão para garantir a satisfação dos clientes. Vocês juram isso daí, velho? Não, mentira. Suíte quilombo. Iria? Irias na suíte quilombo com a sua gata? Pera, 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 pera. Importante. Opa, Aluém, tudo bem? Eu estava aqui na produção, eu estava vendo o VT da sua última live. Eu vi... Ai, ai. Eu vi que você estava preocupado com o sumiço da doutora Deolane. Então, eu falei aqui com os amigos meus, eu consegui o telefone dela. Eu consegui o telefone da doutora Deolane. Atenção exclusivo. Eu espero que você possa anotar. Anota aí, anota aí que eu vou entrar. Vamos anotar, vamos anotar. Tá, mas anota. É DDD15... 15... 33... Ô, Loi, oi. Esse motel sem zala aí, a esloveira não entra, né? Muito obrigado, Silvio. O patrão do SBD. Vamos lá. Caras, o motel sem zala... Na moral, na moral, eu iria. Eu iria. Eu achei mó tesão. As possibilidades. As possibilidades. Sexo. 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 Não, pera, pera. Muito obrigado, Kappa King. Procura o Ibura no Recife. Procura. 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 Caras. Procura o bairro do Ibura em Recife. Ibura. Vamos lá, Ibura. Olha essa cama. Vamos lá, Ibura no Recife. Bora. Ibura, Recife, aluguel. Vai saindo de flores. É esse aqui? Casa do bairro Ibura, com 130 metros quadrados. Vamos lá. Ah, tem pouca foto. Vamos procurar. Bairro Ibura, Recife, alugar. Diga, não, diabo. Tem muito galpão, né, cara? Tem muito galpão comercial na região. Não, tô vendo aqui. Ô, próprio Zé, me manda o link aí, cara. Não tô achando. Avenida dos Rios. Avenida dos Rios, alugar, Recife. Não acha essa porra, velho. Achei, MGF imóvel. Ih, energia boa, hein? Já gostei. Casa no Ibura de Baixo. Avenida dos Rios, por 500 por mês. Vamos ver, vamos ver. Quero imagens. Como é que eu troco de foto aqui? Eu não troco? Zap imóveis. Que música é essa, Lu, hein? É uma da Billie Eilish. Chama Lost Cause. Gostei, 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 gostei. Achei amplo. Achei amplo. Achei amplo. Eita, Severino. Olha, olha a energia Silent Hill, velho. Achei amplo. Achei amplo. Achei amplo. Casa no Ibura com garagem. Vamos lá. Com a bonita. Bonito. 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 Um bom lugar. Um bom lugar. Para você criar sua família. Para você criar sua família. Não conheci o motel sem zala. Eu só passei na estrada. Quando você mostrou, cuspi amor na casa inteira. É sobre isso. É sobre isso. Só passei na estrada. Quando você mostrou, eu cuspi amor na casa inteira. Aleijado. Pelo amor de Deus, brother. Pelo amor de Deus. Eu já vi lugar melhor no Silent Hill. The Room. Cara, olha a energia bruxa de Blair dessa foto. O próprio fotógrafo estava fugindo. Ibura alto e Ibura baixo. Eu nem sabia que eles tinham Ibura até 5 segundos atrás. Não posso te passar informações mais redondinhas, meu amigo. Cara, parece que um maluco foi roubando pisos. Ele foi roubando pisos de diversas construções. Cara. O que sobrava de piso das obras que ele fazia, ele botava na própria casa. Cara, tudo é torto. Tudo é torto. Caralho. Olha, até a calçada. Mano, vocês lembram da casa do louco da Turma da Mônica? Que tinha no parque da Mônica? Que era o chão no teto. Linguiça pendurada na porta. Casa do louco. Casa do louco. Achei minha casa. Achei minha casa. Caralho, é medo. Embaixo é de um jeito e em cima é de outro. Gostei. Que então por mês e não se fala mais nisso? Negócio fechado, amigo. Negócio fechado. Gostei. 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 Puta que pariu. Esse site é bom. MGF Móveis. Vamos. Manda mais um lugar. Manda mais um lugar aí, chat. Vamos ver. Vamos mais um. Vamos mais um. Procura o bairro Árvores Verdes. Árvores Verdes. É isso aqui? Não. Mauá, Florianópolis. Deixa eu mandar um Teresina. Espera aí. Como que eu busco? Alugar. Não funciona. Localização. Teresina. Não tem um botão buscar MGF Móveis. Não tem. Puta que pariu. Vamos lá. Para alugar no Rio das Pedras RJ, inimigos da engenharia. Cara, Rio das Pedras, eu fui para lá. É o lugar mais seguro do Rio, atualmente. Cara, eu não consigo. Buscar, velho, no site dos caras, mano. Imóveis, aluguel, localização. Teresina. E não tem um botão. E não tem um botão. Não tem um botão para que faça a minha pesquisa funcionar, família. Pelo amor de Deus. Preço máximo mil. Não. Não. Desisto. 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 Aperta enter. Já apertei enter, né? Pô. Óbvio que eu faço, né, porra? WhatsApp. Só tem Zé Zap Móveis no chat. Só tem Zé Zap Móveis. Teresina. Árvores Verdes. Alugar. É isso? Ei. E tem no mesmo site. 420 por mês. Vamos lá. É seguro. É seguro. Outra coisa que é energia maravilhosa é a porta de metal escovado. Pra você que mora num container. Dentro de um container. Ó, cara, ainda passou uma tintinha pra ficar bonito nas fotos. Vamos. Olha, olha o tanquezinho, hein? Olha o tanquezinho. Banheirinho. Cara, a qualidade das fotos. Queria falar parabéns ao corretor de imóveis, hein? Acabou. É só isso. As informações que temos da casa é essa. 420 por mês. Dois dormitórios, um banheiro. O imóvel. Aspas. Kit no Renascença. Dois dormitórios, um banheiro. Netcom. Net é tipo o apelido de kitnet. Dois quartos, cozinha, meia sala, área de serviço. Interrogação. Quintal. Quintal. Favor, opa. Deixa eu tampar o telefone do cara aqui. Gostei. Quem tá anunciando é ela mesmo. Jessiane Gomes. A fera. Gostei. 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 Casa no centro. Casa no centro. Casa no centro. Na avenida Joaquim Ribeiro. Teresina Piauí. 550, hein? 550. Não se fala mais disso. Vamos conhecer a residência. Fachada bonita. Fachada imponente. Quintalzinho. Quintalzinho. Pra você parar só a moto. O amplo corredor. Amplo corredor. Aqui é a entrada. Você entrou. Entrou. E vamos ver a sala. Vamos ver a sala. Casa do Pedrinho Matador. Pelo amor de Deus. Gostei. Eu gostei. Gostei que entra bastante sol. Você querendo ou não. Você querendo ou não. Tá entrando toda a telha. Lázaro se escondeu aí. Amplo corredor. Um amplo corredor. Cara, vamos pensar. Cara. Não passa você e o cachorro. Não passa você e o cachorro nesse corredor, meus manos. Não passa. Não passa. Não passa. Olha lá. Mais uma energia bruxa de Blair. Eu acho que aqui é a cozinha, né? Eu acho que aqui é a cozinha. Olha o quartinho que é aconchegante. Olha o quartinho que é aconchegante. Banheiro. Um banheiro gostoso de ficar. Acabou. Não tem forro. Não tem forro. 550 por mês. Vamos ler. O imóvel. Aspas. Aluga-se casa centro. Possui dois dormitórios. Um banheiro. 550 por mês. 90 de área. E está localizado na avenida. Joaquim Ribeiro. Teresina Piauí. Vamos de maps. Vamos de maps. Vamos de maps. Vamos conhecer. Vamos conhecer. Conhecer o bairro. Vamos comigo. É o novo conceito imóvel. Aqui na Live 2. O centro do Piauí, hein? Vai morar aqui na Wagner Motors. Uma gráfica aqui perto. Beleza. Caralho. Todo lugar do Brasil é igual. Cara, qualquer cidade de interior. Qualquer cidade de interior é exatamente isso. Meu Deus, velho. Olha a solidão do boneco no mapa. O boneco está sozinho. Ó, vamos ver o que vai ter aqui, ó. Odontologia. Botupuranga é assim. Botupuranga é exatamente assim, bicho. É isso que eu lembrei. Comunicação visual. Tinta. Cabelo. Olha a barbearia gourmet. Meu amigo, tu está em Teresina Piauí. E tu está pagando 50 conto para fazer a barba. Olha o Pilates. Meu Deus. É tudo igual, velho. Olha a quantidade de motoboy, velho. Caralho. Isso daqui é muito Brasil. É o buraquinho no meio da rua para os caras fazerem retorno de moto. Para auxiliar o trânsito. Auxiliar o escoamento. Auxiliar o escoamento. O que é camiseta para o seu evento? O que é camiseta para o seu evento? É isso aí, mano. Olha o rei das motos. Que isso, irmão. Que isso, família. O maluco está milhão. Ó, meteu o slogan embaixo. Que isso, botando, botando os caras para mamar. Botando os caras da Avenida Joaquim para mamar, velho. Motopeças Railton, porra. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. O brasileiro médio. Deve ser por aqui a casa, velho. Deve ser uma dessas, assim. Gostei, 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 gostei. Mandaram para mim aqui no Telegram Uma casa aqui em Verde Lado, Teresina. Vamos ver. Obrigado aí ao meu mano que mandou. Que é o Lucas. Valeu, Lucas. Uma casa para você comprar com 25 mil reais. Vamos, vamos. Eu não consigo dar zoom nessa, porra. Peraí, chat. Ah, é que as fotos são do celular do corretor. Entendi, entendi. Pelo... Meu Deus. Cara, essa casa É tipo o estúdio onde o Sebastião Salgado Tira as suas fotos em preto e branco, velho. Eu tenho como deixar em preto e branco O meu monitor aqui, deixa eu ver, filtros. Eu tenho como deixar em preto e branco? Ai, não, devo ter, mas não devo saber fazer isso de primeira aqui. Vamos lá. Meu amigo! É a geladeira, a máquina de lavar... Gostei, gostei, gostei. Não, isso aí é o Kiev, Kiev, Kiev. Olha ali, olha, olha ali, para você relaxar no fim de tarde. Sai do serviço, sai do serviço, vem para cá. Pelo amor de Deus! É, cara, é o quarto do Resident Evil 7. Nubank aqui em cima, ó, cobrando o corretor, apitando, apitando. Itaú cobrando. Meu Deus, o emoji! O emoji tapando a... Olha, olha a audácia do emoji beijinho, ó. Lá onde Pereco não localiza, caralho. Quero ver localizar o pai, caralho. Não, mas lembrando, lembrando que aqui tem a fibra ótica mais rápida do planeta. Piauí, depois Japão e depois Coreia do Sul, tá? Aprende! Wellington Dias, tamo junto! Gostei, 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 gostei. Vamos ver em Tóquio, vamos sim, meu amigo Renan Mito. E valeu pelo Pix, meu querido, tamo junto. Olha aqui, ó, casinha bonita, num bairro arborizado, o almoço andando livre, andando livre na frente da sua casa. É sobre isso, família. Tá com fome? Já pega pelo pescoço do galo aqui, ó. Crack! Joga na panela, família. Aqui é sem miséria. Olha. Olha que energia, início da humanidade. É um vilarejo na Europa de 1300? Não! É o Brasil 2022, amigo. É o Brasil 2022. Breath of the Wild total, sim. A pop sendo corretor, velho. Aqui, ó, exatamente, é feudal. Não, a parada é feudal. Tem um landlord aí, tem um senhor das terras que tá vendendo isso daí, entendeu? Diga não ao movie do Modernum. Apenas diga não. 25 mil reais. Não, eu gostei que é seguro. Eu gostei que é seguro. Se o cara tentar invadir aqui pela moto, ele não consegue. Ele tem que dar a volta. Dá tempo de você acordar a Valterese e puxar a 12. Falar, pode vir, vacilão. É agora. É aqui que... The Witcher. The Witcher total. Como é que chama, Patrícia, a mulher do The Witcher? A Jennifer. Aí foi onde a Jennifer transmorfou uma gostosa. Foi ali. Foi ali. Tá barato. É Jennifer, pode crer. Não, mas aqui mora uma Jennifer. Aqui mora uma Jennifer, certeza. Certeza. Maravilha, meus manos. Como é bom ser brasileiro. Como é bom ser brasileiro. Vamos lá. Tóquio. Fala um bairro de Tóquio aí, alguém. Shibuya. Vamos ver Shibuya, que deve ser caro pra caralho. Shibuya. Rents. Apartment rent. Faces, faces. Louie, eu estou ansioso para os quadros de humor do BBB. Cara, eu já deixei aqui embaixo na minha gaveta diversos tipos de... Não posso falar nem a piada. Mas você imagina o que eu vou fazer quando começar a dar aquela breza. Eu quero Shibuya. Cara, eu achei um site bizarro que chama Dash Living. Estúdios minúsculos. Vamos ver. Um estúdio de 22. Vamos lá. Estúdiozinho pequeno. Beleza. Pum. Tem até cooktop, velho. Vai a bosta. Obrigado, Kodi, pela raid. Tamo junto. Não, peraí. Vamos achar o lugar direito. Vamos achar o lugar direito. Cadê? Ikebukuro. Ikebukuro. Month rental. Achei que deve ser realstate.com.jp. Deve ser bom. Pilantragem. Vamos, chat. Vamos. Caralho. Os apartamentos de 19 metros quadrados, velho. 19 metros quadrados. Imagina, Kodi. Eu não sabia raidar. Agora eu aprendi. Tamo junto. Não precisa agradecer. Dá uma sentada. Que passa. 19 metros quadrados, bicho. Tamo, peraí. Você vai entrar. Tem uma sala. Um banheiro. Lá no fundo é a cama. É só isso. Cara, é 92 mil ienes. Deixa eu fazer a conta. Deixa eu fazer a conta. Ienes para real. Explodiu. Não, tá errado a minha conta. Não é possível. Deu 4 reais por mês. Não faz sentido. Pera. Errei a conta, família. Agora tá certo. Peraí. Pela bagatela. De 4.152 reais por mês. Você pode morar aqui, ó. Num quadrado. A pia já dentro da banheira. Pra já facilitar a churrascada. 4 mil e 200 reais por mês. Topas. Topas. Que passa. Eu tenho como filtrar tamanho. Eu quero achar algo grande. Vamos botar 100 metros quadrados. Pra você morar que nem boy. Pra você morar que nem boy em Tóquio. Vamos. Safada. Caralho. Parece um Lego apartamento, velho. Não, mas isso aqui dá pra morar. Isso aqui dá pra morar, velho. Banheirinho, beleza. Quartinho. O quartinho firmeza. Isso é uma máquina de lavar? É a máquina de lavar do lado da pia? Já faz tudo no mesmo lugar, tá? Ô, banheirinho bom. Não, pera. É uma pia. Isso é pela cozinha. Isso é pela cozinha. Que isso? Tem até varanda, família. Ó, mesa de jantar e os caralho. Dois andares? Não, braba. Braba, 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 braba. Quanto que morre na brincadeira aqui? 320 mil ienes. É isso? O que que é esse um milhão aqui? Um milhão é tipo com cheque calção, né? Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. Família, pela bagatela de 14 mil reais por mês você pode morar no apartamento caixotinho do RMV do RMV aqui no Brasil, cara. Uai. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Deixa eu tirar uma dúvida. Salário mínimo Japão. Eu sei que não tem, mas deve ter uma coisa parecida. É 618 ienes por hora. O bruto anual do Japão é 11 mil. É 11 mil. A média. Você não paga. Você não paga. Meu Deus, velho. Chave do Japio é intancável, Chaves. É intancável. Dá uma olhada em Cabo Quixo. Vamos ver. Cabo Quixo, Rental. Chaves, Sam. Intacou, Bruno, desço. Tamo no bairro. Tamo no bairro de... Xinjucucu. Cara, prisão. 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 Prisão é a palavra. É morar no hotel. É morar no hotel. Só tem a cama. Prisão. Um banheiro. Uma sala. E é isso. E é isso. Quanto que morre? 75k por mês. Vamos de conta. Vamos de conta. Pela baratela. De 3.365 reais e 15 centavos. Você pode morar aqui, brother. Corredor do Titanic. Sim. Sim. Topas. Não, mano. Na moral. Moro em Cyber Café que é mais humano. É mais humano. É mais humano. Família, segunda-feira é dia do Minha Casa Minha Pica aqui na Trovo. Muito obrigado mais uma vez por um programa maravilhoso, meus amigos. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Inacreditável, bicho. Inacreditável.